E com vocês para acompanhar o grande jogo de futebol. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo. O que deve acontecer desde que alguns instantes, antes de 3-3, comece a partida. Isla. 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 Sensacional o passo. Vai na cima. Vai na cima. Isla. 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 Valeu a tentativa, foi uma bola com força que quase entrou. Primeira oportunidade de gol da partida foi deles É só saber se vai ser assim até o final Isla Volando Bateu para frente Esta é uma posição perigosa Vamos meu filho Um passinho para dentro pode até cavar Dota a corrida maladrão Ali pela direita só está aguardando Alguém para acompanhá-lo Bola para o meio do pagode Eu não darei Vou até agora E na hora de chutar para o gol não aparece ninguém Cara, assim a torcida não vai aguentar não Bateu para o gol Bateu para o gol Pode fazer, hein Vai, Medranaí Deixa eu pegar a parada Ih, rapaz, parece que todo mundo desafendeu a jogar bola Que salada que vocês fizeram aí, hein Ih, olha lá o que aconteceu O Olimpique de Marseille pulou na frente do placar Batida seca por baixo Só por milagre o goleiro conseguiria defender essa bola Não, não vai aguentar não Um acessar, não vai aguentar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Obrigado.